Olá crianças, hoje iremos iniciar a nossa aula de língua portuguesa na página 196. Nós temos aí o exercício 4 que diz o seguinte, observe a capa de um livro que consta a história de Alibabá. Então aqui nós temos uma capa da historinha do Alibabá e os 40 ladrões. Observando aí, vemos a cena em que ele se escondeu em cima de uma árvore para não ser visto pelos 40 ladrões. E aqui, que parte da história a capa mostra ao leitor? O início, o meio ou o fim? Em que parte da história falou que ele subiu na árvore para se esconder dos ladrões? Para não ser visto. Foi no início, né? Então faz um x aí no início. B, como você descobriu isso? Descreva o que você viu nessa capa, gente. Como que nós descobrimos isso? O que nós precisamos fazer para saber da história? Nós lemos o textinho e o que? Essa capa, ela apresenta elementos do início da história, não é verdade? Então, conforme a gente lê o trecho da história, lê o textinho, a gente sabe que foi no começo. Então, o que vocês podem escrever ali? Aqui na respostinha da letra B. A capa apresenta elementos do início da história, ponto. Mostra ali babá em cima da árvore e os ladrões embaixo, vírgula. Descobrimos isso de acordo com a leitura da história, tá bom? Se ficou com dúvida, volta a resposta da professora e vai pausando para escrever. Tá bom? Pede ajuda para a mamãe, porque tem algumas palavrinhas aí um pouco complicadas para vocês escreverem, certo? Agora, na letra C, diz o seguinte. Agora é sua vez. Preencha a capa do livro a seguir. Você deve ilustrar o momento em que a libabá entrou na gruta e que estava repleta de tecidos e de ouro. Para isso, use o que consta na página 277 do material complementar. Então, vocês vão lá na página 277, vão ver que tem o quê? Anéis, colares, ouro, tecido. O que vocês têm que fazer? Retirar o adesivo, né? No meu aqui, tá como se fosse para recortar. A professora não sabe se um de vocês é adesivo ou se vocês têm que recortar e colar, tá bom? E aí vocês vão enfeitar, né? Colocar aqui na caverna esses objetos preciosos para mostrar como se o alibabá entrou lá e viu todos esses objetos, tá bom? Agora, que parte da história está na capa do livro que você preencheu? Nessa capa aqui, falando que o alibabá entrou na caverna, achou todos esses tecidos, ouro. O ouro, foi no início, no meio ou no fim da história? Foi no meio da história, né? Então, faz um X e meio. Por quê, gente? Depois ainda falou que ele guardou o ouro, comprou para a esposa, só utilizou todo esse ouro depois que os ladrões foram presos, né? Então, essa parte que ele achou o ouro foi no meio da história, tá bom? E hoje nós vamos encerrar essa aulinha de língua portuguesa por aqui. São apenas essas duas páginas, tá bom? E amanhã a gente continua.